Música Olá, o C Notícias está começando com as principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver. Hospital Rio Doce recebe repasse de quase 2 milhões de reais do governo do estado. Preso, trio suspeito de matar jovem no bairro Santa Cruz. Com mais opções, linharenses aderem à prática de atividade física na cidade. O concurso público da Faceli, a diretora da entidade Sandra Bassani, é a nossa entrevistada de hoje. As notícias esportivas com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no C Notícias. Linhares se vê aqui. Música Deputados estaduais aprovaram nesta quinta-feira o projeto de lei do governo do estado que autoriza o executivo abriram um crédito de 58 milhões de reais para o pagamento de despesas com hospitais filantrópicos. Em Linhares, o Hospital Rio Doce deve receber mais de 1 milhão e 800 mil reais. Para a direção da entidade, o dinheiro vem em boa hora. O repasse deve ajudar os hospitais filantrópicos de todo o estado. Em Linhares, o Hospital Rio Doce vai receber do governo estadual cerca de 1 milhão e 800 mil reais. Segundo o diretor do hospital, os recursos vêm em boa hora e devem ajudar no pagamento de fornecedores e funcionários. É um dinheiro que vem para que a gente possa suprir o débito que nós temos com fornecedores, com equipes médicas, que já se arrastaram pelo ano de 2014. Para que o atendimento no setor de oncologia, subsidiado pelo governo do estado, continuasse, foi preciso que o Hospital Rio Doce fizesse um empréstimo de mais de 3 milhões de reais. Com repasse, a expectativa é que a situação do hospital se regularize. A transferência do dinheiro será feita diretamente na conta da entidade. Esse dinheiro, ele se refere a convênios da oncologia que venceram no ano passado e ficaram aguardando o trâmite para poder atualizar esses valores. Enquanto isso, esses pacientes da oncologia, eles não podem, a gente não pode parar o atendimento porque eles correm risco de morte. Então, o hospital, o que ele fez? Ele continuou, apesar de não ter vindo esse dinheiro do estado, o hospital continuou prestando atendimento. Ele foi preciso recorrer aos bancos, pegar empréstimo. E hoje nós estamos pagando esses empréstimos. Os profissionais médicos trabalharam e continuaram o atendimento, mesmo sem receber. Os fornecedores de medicamento, laboratório. Então, é um dinheiro que vai chegar e nós vamos repassar todo, na sua totalidade. A proposta de lei, aprovada nesta quinta-feira, sugere que os recursos sejam utilizados no pagamento dos gastos realizados pela entidade, com atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Pescadores de Urussuquara, litoral de São Mateus, localizaram o corpo do instrutor de trânsito Anderson Almeida, desaparecido desde a tarde da última terça-feira, feriado de Tiradentes. Anderson e a esposa, Elane Stofel, 24 anos, morreram afogados, enquanto se divertiam sobre um colchão inflável na chamada Boca da Barra, em Urussuquara. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Colatina passaram toda esta quarta-feira à procura da vítima. Já nesta manhã de quinta-feira, pescadores avistaram o corpo de Anderson, distante cerca de dois quilômetros do farol entre Barra Seca e Urussuquara. Vamos agora saber como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira deverá ser de sol entre nuvens, não há previsão de chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Colatina, variação entre 19 e 32. São Mateus, mínima de 21, máxima 31. Já em Vitória, mínima de 20, máxima 29 graus. Três suspeitos de matarem Marcos Alexandre Nunes de Oliveira, 25 anos, foram presos pela Polícia Militar nesta quarta-feira. O corpo do rapaz foi encontrado em adiantado estado de decomposição na tarde da última segunda-feira, no local conhecido como Morro do Cristo, próximo a um canavial no bairro Santa Cruz. Segundo a polícia, a vítima teve o pescoço quebrado ao ser rendida pelo trio dentro de casa. O crime aconteceu na Avenida Antenor Elias, no bairro Santa Cruz. O corpo do jovem foi enrolado num lençol e levado em um carrinho de mão até o local onde foi deixado. Há informações de que os suspeitos vieram de São Mateus apenas para executar o assassinato. Contra um dos detidos já havia um mandado de prisão. Já o outro envolvido no caso fugiu da prisão há poucos dias. Com o grupo, a Polícia Militar apreendeu uma carteira de identidade falsa, um revólver de munição calibre .38. O enxadão, possivelmente usado para abrir uma cova rasa em que a vítima foi enterrada, também foi apreendido pela polícia. Daqui a pouco, depois do intervalo com mais opções de lazer, Linharense adere à prática esportiva aqui na cidade. Nós já voltamos. Que praticar atividade física regularmente faz bem à saúde, isso ninguém duvida. Mas se para muitas pessoas a falta de um local adequado é um problema, aqui em Linhares a opção é o que não falta. O entorno da linha verde no bairro Lago do Meio e a ciclovia do bairro Três Barras são os pontos mais frequentados por quem quer ficar em forma. Linhares é conhecida por suas belezas naturais. Uma delas, cartão postal da cidade, é Linha Verde, que há anos é utilizada para a prática de atividades físicas. Recentemente, o bairro Três Barras recebeu pavimentação e também um espaço destinado para as pessoas se exercitarem. Esses locais têm sido bastante utilizados nos últimos tempos. Isso porque o Linharense está cada vez mais preocupado com a saúde. É muito bom. Isso aqui a gente tem que ter sempre, porque a gente precisa de uma área para a gente poder estar se exercitando. Hoje, o que manda é o exercício físico. E se a gente não tiver um espaço desse com segurança, amplo, a gente vai fazer aonde? Então, isso aqui é muito importante. É bem melhor. Se tivesse mais espaço, seria melhor ainda. Porque a gente tem que ter um pedaço igual esse aqui para a gente caminhar, se exercitar. Todos deveriam ter um espaço desse. Além da Linha Verde e do bairro Três Barras, os linharenses podem praticar atividades físicas, como caminhada e corrida, nas praças espalhadas pela cidade. O ciclismo, praticantes de skate, patins, entre outras modalidades, também estão em alta. Para este profissional de educação física, qualquer atividade que elimine o sedentarismo é válida. Ele fala da diferença das atividades praticadas em locais abertos ou fechados. A prática de atividade física dentro das academias, se a pessoa vier fazer somente a caminhada, ela às vezes prefere fazer isso fora, no ambiente devido à circulação de pessoas, um ambiente mais agradável. O ambiente interno acaba sendo às vezes monótono, né? Porém, a prática da academia, no caso, exerce outras funções, como também a musculação, que vai melhorar a massa muscular da pessoa que estiver praticando a musculação. Há um modismo? Virou moda a prática da atividade física? Ou as pessoas têm buscado realmente uma qualidade de vida melhor, uma vida saudável, se preocupado com a saúde? Bom, hoje os estudos mostram, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que no mundo existe o quê? Grande quantidade de pessoas sedentárias. Então, o sedentarismo tem provocado doenças cardíacas, doenças de respiração, e também a parte do sedentarismo, que é a falta de atividade física. Automaticamente, existe a preocupação hoje da medicina, da parte psicológica, da parte dos fisioterapeutas, e também nós, como educadores físicos, de o quê? Aumentar a prática de atividade física das pessoas. Com isso, diminuindo o quê? As doenças, diminuindo os riscos das pessoas estarem morrendo mais cedo. Infelizmente, hoje, as pessoas morrem de infarto mais jovem, não é isso? Devido ao colesterol alto, devido à parte da diabetes também, devido a tudo isso, à falta de alimentação saudável. As opções disponíveis para a prática esportiva em Linhares são bastante elogiadas, mas algumas pessoas reclamam da falta de iluminação e segurança em determinados horários. Durante o dia é muito bom, né? Porque está claro, as pessoas, tem mais gente para lá e para cá, agora, à noite, já fica ruim, né? Contra a iluminação, já fica mais perigoso. Durante o dia é ótimo. Eu acho um investimento bom, né? Feito na nossa cidade. E... É um espaço onde todos usam, né? Todos podem usar, praticar atividade física, modalidades de skate, patins e bicicleta. O que falta aqui, depois de certo horário da noite, é mais policiamento. Porque, às vezes, a gente vê certas pessoas, certos indivíduos circulando, a gente não se sente totalmente seguro. Acho que o policiamento falta ainda aqui para dar segurança para a gente. Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que faz a manutenção periódica desses locais mais frequentados aqui na cidade. Quanto à reclamação sobre as lâmpadas, né, que estão apagadas, a Prefeitura pede para que os moradores ou frequentadores desses locais entrem em contato com o telefone, que é gratuito a ligação. É o 0800-603-220. Perdão, 0800-603-2200. Basta fazer a ligação e informar o local onde as lâmpadas não estão funcionando. Agora vamos à cotação do café. Arábica Tipo 6, cotado a R$ 437,00 a saca. Arábica 7, R$ 312,00. Conilô Tipo 7, R$ 287,00 a saca. Vamos agora às informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Sim Esportes. Oferecimento. Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Até, Cláudio Henrique, os resultados de ontem à noite ajudaram o Linhares Futebol Clube na matemática da classificação do capixabão de futebol profissional 2015. Vamos conferir aí na tela os resultados de ontem à noite Desportiva e Estrela 2x2. Itapemirim 1, Real Noroeste 3. Agora ainda na tela, tabela de classificação. Rio Branco com empate da Desportiva já está classificado para a final. Tem 18 pontos ganhos, é o primeiro colocado. Em segundo, Desportiva 13 pontos. Em terceiro, Linhares 10. Em quarto, Real Noroeste 9. Em quinto, Itapemirim 9. E em sexto, Estrela 8. Agora, na matemática da classificação, Cláudio, a questão é que Real Noroeste Estrela tem um jogo a mais que o Linhares ainda na competição. São jogos atrasados. Mas se ocorrer tudo normalmente para o Linhares, ele torce para que o Real Noroeste em casa vença a Desportiva. Jogo marcado para este sábado às 17 horas. E a equipe do Itapemirim perca para o Rio Branco em vitória. Com isso, o Linhares, jogando a última partida em casa e vencendo o Real Noroeste, se classificaria. É difícil, mas não impossível. E hoje nós vamos terminar com um gol de Paulinho Pimentel, porque é aniversário do artilheiro, um dos artilheiros do futebol capixaba. Parabéns, Paulinho Pimentel. Estamos de volta com o Sim Notícias, para dizer que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da Câmara Municipal de Linhares nesta quarta-feira o projeto de lei que prevê a realização de concurso público para a Facélia, a Faculdade Pública aqui de Linhares. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós recebemos a diretora-presidente da entidade, Sandra Bassani. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Sandra, a Prefeitura já vinha conversando com o Ministério Público e com a Vara de Fazenda Pública aqui de Linhares, da Justiça Linharense, sobre esse concurso já há algum tempo. Parece que ele tem que sair até nesse ano ainda, né? Sim, até 31 de dezembro deste ano nós temos que ter feito o concurso, feito todas as nomeações e ter dado posse a todos os servidores aprovados. Mas é um tempo curto, há tempo hábil para isso? É um grande desafio, mas eu até entendo esse prazo tão apertado da Justiça porque a FACEL tem 10 anos que foi criada e nunca tinha sido oferecido um concurso público e a gente sabe que isso está errado segundo a Constituição Federal. Então hoje lá todo o corpo de funcionários, de servidores da FACEL, eles são contratados? Todos são contratados ou comissionados. Não existe nenhum servidor efetivo. Seria o primeiro concurso esse então? Seria o primeiro concurso. Será agora, porque nós já estamos com o projeto bem encaminhado. Como ele foi aprovado ontem pela Câmara, já vai virar lei, e passando pela sanção do prefeito, nós já podemos pensar em executar o concurso. E aí qual o próximo passo? Depois de assinado lá pelo prefeito a sanção, é contratar uma empresa que vai organizar isso? Como é que funciona? Sim, nós vamos contratar uma empresa que já tem experiência técnica com concursos, de preferência uma fundação pública sem fins lucrativos, e vamos fazer de uma forma bem clara, transparente, e deixar cargo dessa empresa que vai levar o concurso até o final. Pois é, a senhora sabe que esta é uma notícia que deixa os concurseiros a flor da pele, né, ali correndo contra o tempo. O tempo realmente é muito curto, mas se tudo correr bem, as provas devem ocorrer quando, mais ou menos? Dá para ter uma ideia? É claro que não dá para falar muito em prazo, mas no planejamento de vocês, a ideia? Nós temos um prazo entre julho e agosto para a execução das provas. Pois é, o pessoal já pode se preparar, né? Já pode se preparar. Começar a estudar e fazer um cursinho, e concorrer a uma dessas vagas. São diversas vagas, tanto no setor administrativo, quanto do corpo docente também, né? Sim, no corpo administrativo são 57 vagas e 62 para o corpo docente. Essas vagas do administrativo, elas são divididas em três categorias. De nível superior, com vários cargos para técnico pedagógico, administrador, contador, entre outros. O técnico em nível médio, na área de administração, ciências contábeis, e o nível médio comum, que seria para as outras áreas administrativas. Agora, para o corpo docente, há algumas qualificações que já são, assim, é o básico ali para poder ingressar, que seria o mestrado? Sim. Seguindo uma lei do MEC, que diz que nenhum concurso público para professor será feito com a titulação menor que doutor, nós vamos começar com o título de mestre, porque doutor, nós sabemos que Linhares não tem número suficiente. Há uma escassez muito grande. Muito grande. E a lei permite isso, porque ela diz que em regiões distantes da capital, ou que é de senso comum, que não existam esses profissionais com essa qualificação, nós podemos começar do nível imediatamente inferior, que no caso é o mestrado. em não havendo candidatos suficientes ou para as disciplinas ou as áreas que não tenham candidatos, então nós vamos relançando o concurso sempre com, então, uma titulação inferior. Bom, isso traz, então, a informação, essa novidade de que há possibilidade, mesmo que remota, de que uma pessoa apenas com uma especialização, uma pós-graduação simples poderia concorrer. Sim, porque primeiro tem que ser dada a oportunidade para quem tem um título maior. e depois, se não houver candidato com essa titulação, nós temos que relançar o concurso com a mesma vaga, mas para uma titulação menor. Tem que fazer uma nova etapa, uma nova prova, né? Sim. Pois bem, bom, a FASEL já existe desde 2007, né? Já em pleno funcionamento, já já quase 10 anos, né? Sim, ela foi criada em 2005, entrou em atividade em 2007 com o curso preparatório para o vestibular e em 2008 ela começou com os cursos de graduação e pós-graduação. Não podemos falar em salário ainda porque o edital ainda não foi feito, né? Mas já dá para ter uma ideia, assim, em relação aos cargos que serão ocupados? Sim, os salários, eles têm uma base no mercado que é praticado hoje e o salário do docente ele tem como referência o salário do governo federal. Nós vamos trabalhar em cima da mesma planilha. Professor universitário, né? Professor universitário. Muito bem, agora falando de economia, com a realização do concurso, Sandra, como é que vai poder economizar quanto a FACERI por mês em relação aos servidores que são contratados? Segundo uma planilha de custos que nós fizemos, vai haver uma economia em média de 48 mil reais mensais. Mensais. Com a troca dos servidores de contratados para efetivos. Porque o contratado, ele tem, a cada vez que você exonera, você tem uma série de tributos para pagar e o servidor efetivo, ele tem um outro tipo de remuneração, ele tem benefícios na carreira que vão se acumulando e se transformando em salário ao longo do tempo. Então, a gente vai ter essa economia nessa transformação de contratação para a efetivação do servidor. O que a senhora está dizendo é que o servidor contratado ao final de um ciclo é preciso fazer o acerto de contas ali e acaba tendo, é isso aí, né? Sim, acaba tendo bastante despesa. Por exemplo, a contratação de professores ela é feita em fevereiro e termina em dezembro. Então, todo mês de dezembro a folha de pagamento fica alta porque tem que pagar todos os tributos. O servidor efetivo, como ele é um servidor de carreira, a gente não teria essa despesa todo final de ano porque isso vai acumulando ao longo da carreira até ele se aposentar. Tá certo. Agora, hoje nós temos quantos servidores contratados lá pela FACEL? Em média, 98 a 100 servidores. Pelo menos 100 servidores, né? Pois bem, essa boa notícia para quem está em busca de uma colocação no serviço público, né? A estabilidade que é o que muita gente busca está aí a oportunidade. Claro, saindo do edital ver se se enquadra, se se encaixa no perfil de cada um e aí estudar, né? É estudar. Lembrando que a FACEL funciona em três horários. Então, nós temos essa média de servidores distribuídos em três turnos que começa às sete da manhã e vai até às dez e meia da noite. A previsão, então, se tudo correr bem é que até janeiro do ano que vem o pessoal já começa a trabalhar. Já como... Até dezembro todos têm que começar a trabalhar. Só vão ficar para janeiro os servidores que ocupam um cargo que tem uma técnica para passar, que seja um trabalho científico ou técnico científico que a pessoa que vai entrar depende daquele servidor para passar o serviço, para aprender. Então, ele tem mais 30 dias de prazo para ensinar quem está entrando. Os outros cargos, não. São desoneração imediata. Tá, jóia. Só para a gente finalizar, a FACEL oferece hoje três cursos, né, de graduação. Tem previsão aí de mais alguns, né? Se tudo correr bem. Sim, nós estamos aguardando a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação do curso de serviço social. Nós esperamos que até julho nós possamos oferecer o vestibular para formar assistentes sociais porque sabemos que em Linhares há uma demanda muito grande. O pedido já foi feito só aguardando a resposta. Estamos aguardando a resposta. Pois é, mais um espaço aí, né? Já no curso de especialização, já na área de pós-graduação, tem algumas ofertas também? Sim, nós estamos terminando o projeto do curso de pós-graduação na área de Direito, em Direito Civil e Constitucional. Devemos oferecer a inscrição em julho e as aulas devem começar na última semana de julho ou na primeira semana de agosto, em nível de pós-graduação. Tá, jóia. Que bom. Eu conversei aqui com a diretora-presidente da FACERES, Sandra Bassani. Muito obrigado pela presença, Sandra. Sempre à disposição. Tá, jóia. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando e a gente pede que você nos ajude a fazer o nosso telejornal. O e-mail para mandar sugestão de reportagem aparece aí no vídeo pautalinhares arroba redesim.com Acesse as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais ou ligue para o número que aparece aí no vídeo 3373-2000. Muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.